Música Começa o ano, logo chega o mês de fevereiro e num piscar de olhos as aulas já estão aí. No programa desta semana vamos mostrar que nos dias que antecedem a volta às aulas, os pais saem para comprar aquela lista enorme de material. E para onde foram os livros e cadernos do ano anterior? Vamos mostrar os impactos ambientais causados pelo material escolar. Fique ligado, o meio ambiente por inteiro já está no ar. Música Quando chega a época de comprar o material escolar dos filhos, muitos pais já entram em desespero. É preciso ter paciência, pesquisar para encontrar os melhores preços. E aí as papelarias ficam lotadas. Aí você fala, beleza, compra tudo novo e vende o material usado. É amigo, se tiver em bom estado, ok, sem problema. Mas não é o que acontece muitas vezes. O material escolar está tão desgastado que não terá vida longa não. Nesta época, de volta às aulas, muitos materiais escolares usados no ano anterior vão parar no lixo. Para muita gente, o caderno antigo já não tem mais utilidade. O livro, sem cheirinho de novo, mas em bom estado, se torna um produto descartável. E aí quem paga o preço por isso é a natureza. E é alto. Acho que se o meio ambiente fizesse um alerta para a gente, seria esse. Música Se fosse fácil assim, apagar esse pedido de socorro estava tudo certo. Mas é preciso repensar os hábitos. Cada ano, até a própria escola, muda o material didático. O que é um absurdo. Então, aquele material que poderia ser reutilizado, ele não pode mais ser. Isso causa um impacto muito grande na natureza, em relação aos papéis descartados. A gente está falando dos papéis. Mas a verdade é que a cada ano, a lista de material escolar fica maior. Tem escola que pede até produtos de limpeza. E por aí vai. Nós temos os plásticos, o isopor, papelão, metais, tudo isso, borrachas, tudo isso está incluído nos materiais didáticos. Se você não sabe ao certo o que dá para fazer para economizar no bolso, algumas dicas podem ajudar. Antes de ir às compras, analise o material que sobrou. E se é possível reaproveitar para diminuir a tão temida lista. Tudo bem que a maioria das crianças prefere levar material novo para as aulas. Mas se a gente for analisar por outro lado, pode ser também uma oportunidade de explicar para elas a importância de não desperdiçar, de consumir de forma consciente e, acima de tudo, ajudar a preservar a natureza. Por exemplo, quem cursou uma série pode estar passando, doando ou vendendo para outros estudantes em custo bem mais baixo que os pais vão adorar, não é? Esta papelaria em Brasília oferece tantas opções na hora de comprar o material escolar que a gente fica até um pouco perdido aqui dentro. Só que o grande diferencial não é esse. Há 11 anos, a rede de papelaria decidiu apostar numa iniciativa que deu mais que certo. Deixar a conta dos pais um pouco mais barata e ajudar na preservação do meio ambiente. Os cadernos que você tem e possui em casa, você pode trazer, os utilizados, os usados, você pode trazer e trocar aqui por desconto. Como é que funciona? A cada um quilo, você ganha R$ 1,50 de desconto. Você viu, um quilo de papel rabiscado entregue na loja, o cliente ganha R$ 1,50 de crédito. Pode parecer pouco desconto, mas quase ninguém traz apenas essa quantidade. Tem gente que guarda o material o ano todo, já pensando nisso. A única regra é levar os cadernos sem capas e sem o aspiral, ou seja, papel puro. Tem gente que traz 10 quilos, já teve o caso de trazer 20 quilos. Eu acho que reúne a família inteira e vem e traz um pacote só. Olha só, se você colocar essa quantidade de papel, que não é tanto assim, vai ter um desconto de quase R$ 7,00. Já é o preço de um caderno novo. Vamos colocar mais. Bom, agora o desconto já subiu para quase R$ 12,00. Mas se você conseguir trazer uma pilha como esta, vai ter o desconto de mais de R$ 22,00. O limite é de 50 quilos por pessoa. O ano anterior, de 2017, foram aqui 97 toneladas. Vamos colocar uma meta para esse ano aí de 110 toneladas para esse ano, 2018. Meta otimista? Todo o material arrecadado é guardado no depósito e vai para uma empresa de reciclagem em São Paulo. As 97 toneladas recolhidas no ano passado poderiam ter sido descartadas em lixões e contaminar o solo, consequentemente, os recursos hídricos. Não existe uma legislação específica para tratar material escolar. A lei que trata de resíduos, de resíduos sólidos, ela vai tratar de papel. Ela vai tratar de descarte de material que envolve o material escolar. Então vai arame, vai papel, vai tinta. Então ela prevê isso. Lá na origem, lá na produção desse material. Mas ela não é específica sobre o material escolar. Além de ajudar o próprio consumidor a dar destino a esse material que porventura ele jogaria fora, a gente ajuda também o meio ambiente, um planeta mais sustentável. Se você não conhece uma papelaria que tenha a mesma iniciativa, existem outras opções para ajudar a natureza. Se for comprar material escolar novo, prefira os itens que já utilizam matéria-prima reciclável ou que tenham alguma certificação ambiental. A demanda aumentou e os fabricantes perceberam isso. Temos que ajudar tanto os nossos consumidores com a qualidade do produto e também pensando no mundo mais limpo. Quer economizar 40% na hora de comprar material escolar? É simples? Visite um sebo. É no próximo bloco. No mundo em que a natureza é cada vez mais castigada pelo homem, sempre há espaços para boas surpresas. Quem diria que até na hora de encher o carrinho com material escolar, algumas ações poderiam fazer diferença para o bem do planeta. Os tempos são outros. É nossa obrigação fazer alguma coisa para tentar melhorar a vida na Terra. E você, o que tem feito? No bloco anterior, mostramos uma papelaria que incentiva o cliente a reciclar o papel usado, diminuindo o volume de dejetos, que vão parar no lixão. É uma alternativa, mas não a única. A gente vai falar agora de um lugar que você provavelmente conhece. E se ainda não conhece, pelo menos já ouviu falar. Sebo. Bom para o bolso de quem procura material escolar e, claro, melhor ainda para a natureza. Ele ali tem materiais muitas vezes muito bons ainda que podem ser reutilizados. Então, eles ali têm uma gama imensa também, que os pais podem estar procurando. Então, para o aluno, que não escreva caneta dentro do caderno, muitas vezes de atividades, que escreva lápis que possa ser apagado, para depois poder entrar nesse ciclo ambiental e um ciclo de sustentabilidade. Educação e sustentabilidade são assuntos que devem ser tratados em sala de aula e em casa. É papel dos pais orientar os filhos. Como convencer as crianças disso, hein? É, aí é que tá, não é? Mas eu penso que essa questão também de educação e sustentabilidade, ela está muito em voga na escola. Então, as crianças, de repente, se sentindo pertencentes a essa natureza, eles vão colaborar também. A Catarina, por exemplo, tem 13 anos. Ela garante que se esforça para cuidar do material escolar. Sabe a importância disso e é sincera comigo. Sim, sempre tem um rabiscinho ou outro, quando a gente fica entediado, mas cuido. E por que é importante cuidar, hein? Porque dá para trocar, aí sobra dinheiro, aí eu consigo comprar mais livros para mim ler. E a importância para o meio ambiente disso? Porque quando você estraga um livro, você mata uma árvore. Cada livro, em média, você mata 40 árvores. Então é muita árvore. Se você jogar um livro fora, você vai estar matando 40 árvores. Catarina fez o dever de casa. Na verdade, ela e a irmã mais nova, de 10 anos. A Cecília está no mesmo caminho. Para você, tem algum problema comprar um livro que uma outra criança já usou? Não. Ela usou direito, não tem nenhum amassado, tá bom assim. É igual um livro novinho. É. E o que você está fazendo de importante de comprar um livro desse? Eu estou economizando, porque esse livro é mais barato. Cecília tem razão. Comprar parte do material escolar no Cebo das duas filhas é um alívio para a Carla, professora do Distrito Federal. Colocando na ponta do lápis, ela economiza cerca de 40%. A rotina em sala de aula e os cuidados com a natureza reeducaram Carla. Na verdade, a gente tenta levar um pouco daquilo que a gente ensina para a gente também. Então, nessa visão de adquirir um pouco daquilo que já está disponível, para a gente nem gastar mais e nem usar os novos meios para comprar coisas novas. E sim, reutilizar ou aproveitar aquilo que já está pronto. Nossa conversa é nesse Cebo, da Zanorte, na área central de Brasília. Carla conta que quando as meninas cresceram, o Cebo passou a ser prioridade na hora de comprar o material escolar. A partir do sexto ano, a gente já tenta comprar tudo que já está disponível. E só as edições que são reformuladas, que aí a gente tem que realmente comprar novo. Carla foi esperta. Para incentivar as filhas a comprar o máximo de material escolar no Cebo, houve um trato feito entre elas. Como estímulo, motivação, aí a gente compra um livro que elas queiram. Então, aproveitando aquilo que foi economizado, aí elas podem escolher livros de literatura que elas queiram. E elas cuidam do livro delas durante o ano, para poder trazer depois? Ah, eu acho que como toda criança tem aquele risquinho do ladinho e tudo, mas cuida, cuida, cuida sim. Pergunto a Carla o que ela faz com os livros usados das filhas. É aqui que entra a tecnologia da comunicação. Tem os grupos no Facebook, que aí quem vende, quem compra, qual livro, a gente entra em contato. Quando eu tive a experiência, eu fiz essas trocas na rodoviária. A gente fez toda a comunicação pelo WhatsApp e na hora de trocar o livro, a gente se encontrava na rodoviária e fazia essa troca lá, ou comprava o livro e a pessoa levava. Claro que a economia é ótima, né? Todo mundo quer economizar. Mas há uma preocupação também com relação ao meio ambiente? Sim, total, total. Eu acho que a visão da sustentabilidade hoje, apesar de estar em foco, de estar uma moda, eu acho que a gente realmente tem que parar e se conscientizar, sensibilizar, principalmente as crianças que estão aí para o futuro. É de que é uma coisa que ou a gente vai viver dentro do lixo, com o lixo, na porta de casa, porque não vai ter mais lugar para descarte, e aí a gente tem que realmente reutilizar, reciclar e fazer a nossa conscientização de realmente utilizar menos. Carla encerra a nossa conversa com uma lição. Se nós, adultos, mostrarmos que nós também fazemos, é muito mais fácil das crianças aprenderem, porque não adianta a gente falar, tem um discurso lindo, mas na prática elas verem a gente fazendo outra coisa. Sida é a dona do Sebo, há mais de 30 anos. Olá, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Formada em letras, Sida conta que tinha um sonho de abrir o próprio negócio. Na época, a grana era curta e a única possibilidade era o Sebo. Perfeito para quem já era apaixonada por literatura. O acervo é de 100 mil títulos. Nos primeiros meses do ano, o movimento aumenta em torno de 50%. Para os alunos, tem livros do sexto ano ao ensino médio. Para o livro, ganhar espaço por aqui, passa por um teste rigoroso. É um usado bem conservado, né? É um livro que está limpo, que não está escrito. Inclusive, a gente até tem essa função, vamos dizer assim, de educar pais e estudantes, no sentido de que as crianças conservem o livro no decorrer do ano, para que possa ser utilizado na aquisição dos novos livros. E na hora de comprar os livros, se os antigos estiverem em bom estado, já ficam de crédito para bater na conta. Eu às vezes percebo que o aluno traz o livro que já foi comprado aqui no ano anterior e volta para cá novamente, porque ele soube cuidar do livro, entendeu? O Sebo é um lugar acolhedor, que vai muito além da compra e venda de livros. Nesse aqui, por exemplo, você pode escolher a obra e fazer um test drive antes de levar para casa. Folhear, ler, sentir um pouquinho a história. Obrigado. Acompanhado de um café fica ainda mais gostoso, né? Mas se você não gostou do livro, não tem problema. Devolve para a prateleira, paga a bebida e fica tudo certo. Tomar café, fazer um lanche ou simplesmente jogar conversa fora. A Melina sabe do que eu estou falando. Dá uma liberdade para a gente, né? Experimentar assim como a gente prova um docinho, um cafezinho e ir provando as leituras também. Ler um poema aqui, um trecho de um livro ali, né? E aí, se gostar, leva. Café e livro tem tudo a ver? Claro. Eu gosto pelo menos de tomar devagarzinho, aos poucos, e também ir lendo com algo para comer, uma coisinha para beber, a leitura é muito mais gostosa. No próximo bloco, vamos aprender a fazer papel reciclado em casa e conhecer um pouco mais sobre as tintas feitas de terra. É daqui a pouquinho. Educação sustentável pode até começar com a reciclagem de papel. Mas, como todos sabemos, a doutrina para um mundo sem desperdícios e mais harmônico vai muito além disso. Passa por todos os materiais que usamos em nossa existência. Do parquinho infantil para a comida. Inclui também o calçamento permeável. E vai para o infinito, para o resto de nossas vidas. Uma escola que pretende integrar os seus alunos ao ambiente, a um conceito de preservação, sustentabilidade, ela não pode desperdiçar nada. Esse equipamento, por exemplo, de brinquedo, de recriação, foi desenhado pelas crianças. Imagine. Um especialista em permacultura veio até aqui e perguntou às crianças como elas queriam. E elas disseram, queremos um pau de bombeiro, duas torres e uma ponte. E a obra foi feita. É um sucesso absoluto. As crianças adoram isso. Elas saem desse equipamento, caminham por essa grama e, evidentemente, chegam até a mangueira. Quando elas chegam até aqui, com a ajuda de um monitor, a Festa do Pomar começa. Nessa escola, o projeto é ter a natureza como sala de aula. Claro que os alunos aprendem a ler e a escrever, mas a semelhança com outras escolas para por aí. A agenda dos educadores é fazer com que a meninada conheça a terra como elemento necessário à nossa sobrevivência. Viemos conhecer um pouquinho melhor este projeto de sustentabilidade que essa escola tem e aplica isso aos alunos. São 60 crianças que participam aqui deste projeto. Eu estou aqui ao lado da diretora Letícia. Ela vai contar para a gente o que há de novo. Eu ganhei uma agenda, que é essa agenda aqui. Essa agenda já tem alguma coisa nova, interessante. Eu estou vendo que parte dessa agenda já está escrita. Sim, é um material que a gente usa no nosso dia a dia, folhas A4s que, por algum motivo, não deram certo para recados ou para atividades com as crianças. E aí a gente aproveita para fazer a agenda da criança, que vai para casa para todo dia ser uma via de comunicação entre a família e a escola. Quer dizer, são folhas usadas de um lado e do outro lado, branquinha. O que mais você tem aqui de novo? Então, eu acho que uma das diferenças que a gente tem aqui é tentar que a criança se apropie da natureza como fazendo parte da cultura dela. Não pegar frutas verdes, não pegar frutas e jogar no chão só como brincadeira, entender que aquilo é um alimento. A escola tem basicamente três eixos. Quais são esses eixos? Natureza, diversidade e movimento. Natureza, essa integração aqui? É, aproveitando que a gente está localizado numa chacra cheio de natureza, cheio de verde, cheio de pomar, a gente quer que as crianças se integrem e respeitem a natureza. Muito mais do que falar sobre sustentabilidade, é viver dentro de um espaço onde a gente possa conviver com a natureza. A gente está sempre muito preocupado com os resíduos também que a escola está produzindo, pensando numa situação mais ampla. Um movimento nesse eixo? O movimento é um eixo que a gente fica preocupado da criança em relação ao seu próprio corpo. A gente avalia que movimento e criatividade são dois caminhos, são dois eixos que andam muito juntos, muito interligados. Então a criança não pode ser criativa se ela está confinada numa sala, sentada, muito tempo, crianças muito pequenas, elas precisam se movimentar. O espaço tem 10 mil metros quadrados e boas surpresas. Essa obra, por exemplo, vai ser pintada com tinta da terra. Isso mesmo, uma mistura sem química que será jogada nas paredes. O responsável por esse acabamento e pelo calçamento é o Valença. O rejunte das pedras com grama permitirá a lenta passagem da água de chuva, evitando a erosão do solo. Procurei pedras da região, plantas. Vou colocar umas palmeiras gerivá, porque o próprio nome aqui da região é gerivá. E mesmo porque você tem aqui um fluxo de água grande, então a gente vai colocar essas pedras exatamente para bloquear um pouco, porque tinha erosão nessa parte. E daí para frente nós estamos fazendo caminhos de pedras, porque as crianças têm mais ou menos a direção de onde eles têm que pisar. Vai ser com pedra, grama. Falamos agora há pouco da pintura com tinta, feita com terra. Vamos visitar uma pessoa que domina essa técnica e também ensina crianças a cuidar da natureza. A terra-cota pode ser aplicada em tela de algodão e o resultado é surpreendente. Bem, nós estamos aqui no ateliê da Estefânia Fernandes, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, Estefânia? Tudo bem. E hoje nós viemos aqui conversar com ela. A Estefânia é uma especialista em pigmentos naturais e também produz papéis artesanais. É uma educadora aqui da rede pública. Ela vai ensinar para a gente como é que se faz papel artesanal em casa. Tudo isso aqui está dentro da casa da maioria das pessoas. Antes de mais nada, vale a pena uma lista dos papéis que podem ser reciclados. A Estefânia tem uma cartilha aqui, né, Estefânia? Daquilo que pode e o que não pode. Eu trabalhei nessa cartilha, na pesquisa da cartilha, tudo sobre o papel. Excelente. Vou ler rapidamente aqui. O que pode ser reciclado em casa? Caixa de papelão, jornal, revista, impressos em geral, fotocópias, rascunhos em geral, envelopes, papel timbrado, cartões, papel de fax, embalagens longa vida, que é o papel, mas o plástico e o alumínio. Só esses papéis podem ser reciclados. Os outros não. Que tem cola, verniz, esses papéis não podem ser reciclados. Bom, ela já deu uma adiantada aqui para nós, né, Estefânia? Posso meter a mão aqui na sala? Pode. Perfeito. A vontade. Nós temos aqui já uma porção de papel picado. Esse papel iria para o aterro sanitário ou seria reciclado da forma mais industrial. E aqui você vai poder ter a chance de fazer essa reciclagem em casa. Quanto tempo eu posso deixar esse papel aqui? Olha, o ideal é que deixe esse papel de molho de um dia para o outro. O passo seguinte é colocar água no copo do liquidificador até a metade e depois adicionar um pouco do papel molhado para bater. Coloque aos poucos para não forçar o aparelho. O batimento demora um minuto. O papel moído é chamado de polpa. O próximo passo é aqui na cuba e uma tela é usada para a filtragem do papel. Você vai pegar uma cuba grande e vai despejar água nela. Quanto de água tem aqui? Deve ter uns 5 litros mais ou menos? É, por aí. Por aí, né? 5 litros de água. A polpa é jogada na água da cuba e o processo de filtragem do papel reciclado começa. Pode-se adicionar também à mistura cravo da índia para evitar fungos quando o produto estiver pronto. As folhinhas na água ajudam a decorar a superfície do papel reciclado depois que ele estiver seco. Só para reforçar o conhecimento, essa tela aqui, essa moldura não tem tela, estamos vendo, essa daqui tem a tela. É uma tela simples, é uma tela como se fosse um mosquiteiro de janela de apartamento, de casa. Então você vai mergulhar. Mergulha. Esta poeirinha da água já é a polpa. Já é a polpa. Já vem subindo. Até aqui, o trabalho gastou cerca de 15 minutos. Delicadamente, a moldura é retirada da tela e a tela é virada sobre uma folha de jornal para ajudar na secagem. Panos ou esponjas podem ser usados para ajudar nesse processo de absorção de água. Posso retirar? Pode. Olha aí que maravilha. Temos aqui um papel artesanal. Os sinais da redinha aqui, as folhinhas que ela cortou. E meia hora, uma hora, isso aqui está seco. Estará pronto para ser manuseado. Depois dessa fase, o ideal é colocar o papel artesanal para terminar a secagem em varal de roupas. Quando ele estiver seco, ele se soltará do jornal. Fácil, não? A semelhança desse, nós temos esse daqui, salmão, né, Stefânia? Esse salmão passou pelo processo muito parecido. Hoje está seco, pronto. Muito parecido. Esse outro lado dele que tem bastante textura, tá vendo? Bastante textura. Olha aqui, as folhas. Papéis picadinhos de outros tipos. De outros tons, né? De outros tons. Vamos falar agora de pigmentação mineral. Essa é a especialidade da Stefânia. Ela vai contar para a gente como que ela faz. Imagina que ela faz tinta de terra e beterraba. É isso mesmo, Stefânia? Também. Também faz. Você tem os pigmentos aqui? Tenho pigmentos. Esses pigmentos são feitos de terras coletadas aqui pelo cerrado, né? Justamente para valorizar, né? A riqueza desse bioma, né? Então a gente tem infinitos tons de coloração, de terras. Isso parece café, né? Parece café. Parece, mas não é. É terra do cerrado mesmo e da melhor qualidade, sem elementos tóxicos. Entre os pigmentos da Stefânia, encontramos um amarelo forte. Adivinha o que é? Pode ser comido em molhos. Não faz ideia? Conta o segredo, artista. Esse amarelinho, o que é esse amarelinho aqui, Stefânia? Esse amarelinho é açafrão. Esse é o nosso açafrão, não aquele açafrão caro lá da Índia e tal. Esse é o nosso, né? Esse é o nosso açafrão. Mostra aqui, deixa eu ver uma coisinha. A textura dele é o açafrão que te põe na comida, né? Exatamente. E você faz tinta com isso? Faz tinta. Faz pigmento com isso? Então o processo de confecção de tinta, produção de tinta é muito simples também. O material de baixo custo, acessível a todos os interessados, é o trunfo da educadora Stefânia Fernandes. Rapidamente, ela brinca de fazer uma mandala com folhas secas e pigmentos. É criatividade associada à preservação da terra. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site, tvjustiça.jus.br. E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri